Antes de me referir ao grande evento nacional com a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras ao lado do ex-presidente Lula para não entregá-lo para o Sérgio Moro, deixa eu comentar com vocês que bastou ontem eu pedir solidariedade, pedir apoio ao nosso blog cartasprofeticas.org e aqui ao nosso canal Cartas Proféticas, para alguns fascistas, alguns direitistas, alguns de má vontade, alguns endiabrados virem aqui em comentários que eu não publiquei, não publicarei, me ofender, me chamar de vagabundo, de preguiçoso e outras coisas que não vale a pena mencionar, é porque eu estou no caminho certo. Então nós estamos organizando uma editora, editora Cartas Proféticas, e que contratará jornalistas para atenderem a análise das notícias, dos fatos, da realidade, para ajudar outras mídias que existem aqui na internet, a interpretar a realidade, a partir da realidade e não a partir do que essa mídia pórtica dominante faz contra o nosso povo. Então vão lá no blog cartasprofeticas.org, cliquem lá no colaborar com o blog e vejam de que forma vocês podem colaborar. E já agradeço a alguns que se disponibilizaram a colaborar. Que bom, obrigado, vamos fazer uma rede de solidariedade aqui e criar mais um espaço, mais uma mídia, mais uma ferramenta de interpretação e de fomento da militância e da intervenção do povo, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos movimentos sociais em favor da mudança em nosso país e em nosso mundo. Pois olha, cresce, cresce, mas cresce de forma maravilhosa a resistência contra o translocado, irresponsável, o fascista, o auxiliar do imperialismo, o serviçal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o prestativo das multinacionais de Sérgio Moro, que atabaladamente, irresponsavelmente, infantilmente, mandou prender o ex-presidente Lula. E, pasmemos nós, mandou não só prender, mas que ele se entregasse, bonzinho, santinho, encolhido, cabeça baixa, na polícia federal, que ele promete não algemar o ex-presidente Lula em homenagem ao cargo de ex-presidente, ocupado pelo maior presidente da República Brasileira e por um dos maiores homens no mundo. E até prometeu um quartinho, algum tempo a mais de sol para o ex-presidente Lula. Banana, fascista, irresponsável. O povo faz bem em resistir à prisão de Lula. Lula não tem que ser entregue para a ilegalidade, para a subversão da Constituição Federal, para a afronta dos direitos humanos, para a afronta nacional, para a destruição do nosso país. Não deve ser entregue. Nem é mais Lula, pessoalmente, que deve decidir isso, mas a classe trabalhadora, o empresariado nacional responsável e produtivo, o povo brasileiro, os negros e negras brasileiros e brasileiras, os indígenas, ninguém tem que permitir que o ex-presidente Lula seja entregue. Que tentem ir lá buscar. E aí eu quero lembrar de algumas coisas sobre a maravilhosa São Bernardo do Campo, hoje capital política do Brasil e do mundo, na resistência contra o fascismo e contra a ditadura da toga. Primeira lembrança que eu tenho de São Bernardo foi na marcha de 1º de maio de 1980, quando a classe trabalhadora, cercada de pelotões profundamente armados, de militares de todas as forças, avançou em silêncio, corajosa, e derrubou a ditadura. 1º de maio de 1980. A ditadura não caiu em 1985, começou a cair em 1980. e com o famoso mensalão que esta elite fascista, de direita, antinacional, inimiga da pátria, tentou impor sobre os brasileiros, mentindo sobre corrupção e sobre ladruagem e tal, coisa que não tem prova. A própria dona Rosa Weber disse isso no seu voto. Não tem prova para condenar ninguém. Lula foi a CUT e foi aos metalúrgicos de São Bernardo e aos trabalhadores e trabalhadoras, perdoando alguns erros políticos e não morais, seu governo o apoiou, o acolheu e o levantou. Quando Lula perdeu a sua esposa, já perseguida por Sérgio Moro, os trabalhadores e trabalhadoras acolheram Lula e acolheram o cadáver de Dona Marisa e o velaram com toda a dignidade da classe trabalhadora brasileira. E agora é de novo. É hora de resistir. É hora de enfrentar. E as notícias são abundantes em dizer que parlamentares, governadores, prefeitos, os mais dignos do Brasil se dirigem, já foram, já estão lá, desde ontem, em São Bernardo do Campo, se dirigem para São Bernardo para ajudar a cercar o ex-presidente, para protegê-lo. Ele é um tesouro, não pessoal, não só da família dele, mas é um tesouro nacional, porque ali há uma reserva de luta, há uma reserva histórica de defesa da nação, de defesa, defesa da produção brasileira, legítima, defesa da classe trabalhadora. É isso mesmo. Eu recebi já várias mensagens de WhatsApp, recebi vários e-mails de pessoas dizendo, que assistiram o meu vídeo, este vídeo de ontem, dizendo que gostariam, se tivessem dinheiro, também iriam. E há marchas e marchas dos trabalhadores e trabalhadores de São Paulo em direção ao São Bernardo do Campo, a sede, a sede da resistência, o sindicato dos metalúrgicos. É a resistência contra o infantil, o filhote da ditadura, o filhote do golpe, o golpista Sérgio Moro. É a resistência contra a carne e lúcia, é a resistência contra a dona Rosa Weber. É a resistência contra os irresponsáveis que querem incendiar esse país e levá-lo para o caminho da ilegalidade, o caminho da destruição da nossa Constituição Federal e o pisoteamento da democracia. Viva a resistência do nosso povo! Viva a resistência de Lula, que finalmente se convenceu. Há tempo eu venho dizendo aqui que não tem que ter esperança nesse judiciário, com essa parte desse judiciário golpista, que quer uma ditadura da toga e que se assusta com ameaças de generaizinhos aposentados e marginais enrolados nas suas fraldas. Esta é a resistência que nós precisamos fazer. Força, meus irmãos e minhas irmãs! Pena que eu também não tenho dinheiro para estar aí, senão eu estaria em São Bernardo. Não há outro lugar no Brasil para se estar hoje que não seja São Bernardo. Quem não pode ir, apoie! Quem tem fé, reze! É a hora de apoiarmos os trabalhadores e trabalhadoras de São Bernardo do Campo. Viva! Estou muito feliz! Há uma reversão de ontem para cá. Da tristeza à resistência. Abraços críticos e fraternos nesta luta que nós fazemos em nosso país como exemplo para o mundo. Eu quero que vocês não baixem a cabeça nunca. Nada de ficar. Ah, coitadinho do Lula. Ah, ele está condenado. Ah, eles querem prender. Não. Fique de cabeça baixa. Não fique levante a cabeça. E digo o seguinte, pobres deles que pensam que prendendo o Lula acaba a luta porque o problema do Brasil são os milhões de mulheres e homens mais fortes do que o Lula mais corajosos do que o Lula e são mais conscientes do que o Lula. Portanto, gente a hora não é de resistir e muito menos de resistir a hora é de continuar a nossa trajetória para o futuro desse país. Eles se preparam eles se preparam porque os partidos de esquerda haverão de ter compreensão e se unificar durante a campanha. Eles se preparam que nós vamos voltar não a governar esse país a cuidar desse povo brasileiro com o respeito que eles merecem.